A nota dos saltos se dará a partir da média dos dois saltos. Continuamos acompanhando a prova de saltos feminina, terceira competidora, a atleta da Rússia, Anna Sosnitskaya, ficou em quinto lugar durante a classificação geral. Aí ela faz um yurchenko, né, que é a rondada no solo, o flick-flack para o cavalo, as duas piruetas na segunda fase do salto. Não foi feliz, faltou altura nessa segunda fase e ela sofreu a queda. Perdeu um ponto só na queda, mas os árbitros ainda vão descontar a falta de altura, a postura do corpo, a primeira fase do salto. Então ela vai ficar com uma nota de execução baixa, apesar de ter feito um salto bastante difícil. Aí de novo, ó, o flick-flack para o cavalo, as duas piruetas se vê claramente e ela ainda colocou uma das mãos para fora da zona de aterrissagem. Então quando o ginasta sai, ó, ou com o pé ou com alguma outra parte do corpo dessas linhas brancas aí que demarcam as laterais da zona de aterrissagem, ela perde um décimo por dedução neutra. Ainda não foi divulgada a nota do primeiro salto da Rússia. 15,375 a nota do Diego Hipólito. Ele assume a primeira colocação na competição do solo, lembrando que nós teremos mais seis ginastas a passarem por este aparelho. Foi o maior sucesso, né? Os dois brasileiros que abriram aí a competição foram super bem. O Mariano fez uma prova super correta. E o Diego Hipólito volta aí com tudo, né? Série difícil, bem executada. E você viu aquele número ali no cantinho 5310? É um número que está no código do salto a ser realizado pela Rússia. Acarreta alguma punição, André, caso ela realize outro salto? Não, Cleiton, isso é até uma coisa estranha de se entender, né? O atleta, ele é obrigado a mostrar o número do salto. Isso quer dizer que o árbitro antecipadamente já fica sabendo qual é o salto que ela vai executar. Mas se ela não executar o salto mostrado, não perde nada. Então isso é muito esquisito, essa regra é muito estranha. Não entendo muito. A gente está revendo aí o primeiro salto da Rússia. E no instante da aterrissagem, ela acabou ali caindo com os joelhos. É, e na entrada, ela gira um pouco cedo. Então quando ela toca a mão no cavalo, ela já está, já tem praticamente ali um quarto de giro. Isso também é despontuado no código. Continua com a entrada russa. É a presença do público no Anádia Center. Lembrando que cidade portuguesa que tem aí 31 mil habitantes. 13,275. Anota do primeiro salto. E no segundo salto, apesar de ser um salto difícil, é até o mesmo salto que a Jade faz. Ela faz a rondada no chão, né? Entra de meia volta para o cavalo e sai de mortal com meia volta. É um salto difícil, mas a execução não foi muito boa. Tem saltadoras melhores que vêm aí ainda.